Música Cláudio Luiz Mota, morador do conjunto Vale Verde, encaminhou para a redação do Manchete do Povo um vídeo feito na manhã desta segunda-feira, dia 2 do 4 Uma reivindicação nossa muito grande, estou aqui no Vale Verde agora e disse, olha só como é que estava isso, essa situação, realmente de um caos profundo Ele relata o abandono no bairro por parte do poder público e também faz críticas ao comportamento de alguns populares que jogam lixo do lado do ecoponto No vídeo, Cláudio mostra um funcionário fazendo a roçagem de uma das praças do bairro e destaca a altura do mato, que já toma conta da rua O meio fio, ele está aqui também todo coberto pelo mato inclusive o mato realmente até estragando, arrebentando o asfalto Ele também chama atenção para as condições do ecoponto com bastante lixo em volta e muito mato ao redor Realmente o ecoponto está num lixo lamentável tudo jogado, o mato toma conta do meio fio Isso porque recentemente a Sanetran já veio recolher esses dias Mas é um lixo muito grande jogado por parte da própria população que não tem mínima condição de educação Cláudio revela que há oito anos escuta dizer que algo será feito no bairro Porém, lamenta que só se fala em projetos, mas de fato nada é feito Como é que estava isso, essa situação, realmente de um caos profundo Catarina Chauves, secretária municipal de planejamento explica que existe um projeto para o Jardim Vale Verde no valor de R$ 260 mil que já está em análise no Paraná Cidades para viabilização dos recursos A obra contempla pista de caminhada, mirante, playground substituição dos postes existentes por novos com iluminação de LED e pintura de ciclofaixa ao longo de todo o período do fundo de vale Para Cláudio, o bairro está em pleno estado de abandono e nem mesmo a manutenção com roçagem é feita regularmente Nós queremos um vale melhor, mais organizado e com que a prefeitura executa a roçagem desse mato que realmente há muito tempo está em perfeito abandono Ele vê nesta uma bela oportunidade de a prefeitura reverter uma situação negativa para positiva e lança um desafio ao prefeito, secretários e vereadores o de transformar aquele belo espaço em algo totalmente atraente para a comunidade Sou Rodrigo Estudos para o site Manchete News Paraná